Posso aprender a mexer no fogão, posso aprender a mexer atrás da geladeira, posso fazer um monte de coisa Tudo isso você tá aprendendo nesse livro aí? Uhum Nossa, e Juan, seu irmão? Não tá aprendendo nada, porque eu só tô mexendo no celular É? Mas eu vi você hoje com o celular também Eu só mexo um pouquinho Tem certeza? Sim, só um pouco Nossa, ficou o dia todo hoje com o celular Não, mas eu tô estudando como é que eu fiquei o dia todo Por que você decidiu estudar? Porque eu quero ser inteligente Mas você já é inteligente? Não, não sou não, tô ficando um pouco burro Por que? Tá muito no celular? Ah, então eu decidi estudar pra eu ficar legal Quer dizer, eu encontrei esse livro perdido Eu não tava achando nenhuma coisa pra eu fazer Então eu achei esse livro Peguei ele Abri ele e vi um monte de atividade Aí você tá fazendo tudo De uma vez só, pra ficar inteligente e rápido Mamãe, eu quero ficar Você quer ser o que mesmo quando você crescer? Ah, cozinheira Quer ser cozinheira? Quem é cozinheiro da sua família? Mamãe, papai Sua mãe não é cozinheira Sua mãe é professora Mamãe é professora? Mamãe não é professora Mamãe é pedagoga É o que? Pedagoga Pedagoga? Não, pedagoga Ah, tá Ela cozinha aqui em casa? Não Colinha Eu cozinho melhor que ela Ela cozinha mais Só puxa saco Então tá, continua 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 suas atividades legais Você não quer ser pedagoga? Você quer ser cozinheira? Ué, gente Eu tô aprendendo aqui Vocês podem me dar isso? Pode Obrigada E aí